Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e refletir sobre a encíclica do Papa a respeito dos cuidados que devemos ter com a terra, com a casa comum. O Papa diz que o movimento ecológico mundial já percorreu um longo caminho, enriquecido pelo esforço de muitas organizações da sociedade civil. A dedicação nas questões ambientais tem estado cada vez mais presente na agenda pública e tornaram-se um convite permanente a pensar a longo prazo. Apesar disso, o Papa cita a questão das cúpulas, estes grandes encontros. As cúpulas mundiais, diz o Papa, sobre o meio ambiente dos últimos anos não corresponderam às expectativas. Porque não alcançaram, por falta de decisão política, acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes. Dentre elas, o Papa lembra a Cúpula da Terra, celebrada em 1992 no Rio de Janeiro. Lá se proclamou que os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Retomando, alguns conteúdos da Declaração de Estocolmo em 1972, sancionou, entre outras coisas, a cooperação internacional no cuidado do ecossistema de toda a Terra. A obrigação de quem contaminar, assumir econômica, os custos derivados. O dever de avaliar o impacto ambiental de toda e qualquer obra ou projeto. Propôs o objetivo de estabilizar as concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera para inverter a tendência do aquecimento global. Também elaborou uma agenda com um programa de ação e uma convenção sobre biodiversidade. Declarou princípios em matéria florestal. Embora tal cúpula marcasse um passo em frente e fosse verdadeiramente profética para a sua época, os acordos, diz o Papa Francisco, tiveram um baixo nível de implementação, porque não se estabeleceram adequados mecanismos de controle, revisão periódica e sanção das violações. Os princípios enunciados continuam a requerer caminhos eficazes e ágeis de realização prática. Como experiências positivas, o Papa lembra, por exemplo, a Convenção de Basileia sobre os recíduos perigosos, com um sistema de notificação, níveis estipulados e controles e também a Convenção vinculante sobre o comércio internacional das espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas de extinção, que prevê missões de verificação do seu efetivo cumprimento. Graças à Convenção de Viena, diz o Papa, para a proteção da camada de ozono e a respectiva implementação através do protocolo de Montreal e as suas emendas, o problema da diminuição da referida camada parece ter entrado numa fase de solução, parece. No cuidado da biodiversidade e no contraste à desertificação, os avanços foram muito menos significativos. Relativamente às mudanças climáticas, os progressos são, infelizmente, muitos escassos. A redução de gases com efeito de estufa requer honestidade, coragem e responsabilidade, sobretudo dos países mais poderosos e mais poluentes. A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, chamada Rio mais 20, Rio de Janeiro de 2012, emitiu uma declaração final extensa, mas diz o Papa, ineficiente. As negociações internacionais não podem avançar significativamente por causa das posições dos países que privilegiam os seus interesses nacionais sobre o bem comum global. Aqueles que sofrerão as consequências que tentamos dissimular, recordarão nesta falta de consciência e de responsabilidade. Neste último tempo, o debate adquiriu particular intensidade. O Papa diz que nós, crentes, não podemos deixar de rezar a Deus pela evolução positiva nos debates atuais, para que as gerações futuras não sofram as consequências de demoras imprudentes. Alguma das estratégias para a baixa emissão de gases poluentes apostam na internacionalização dos custos ambientais, com o perigo de impor aos países de menor recursos pesados compromissos de redução de emissões comparáveis aos dos países mais industrializados. A imposição destas medidas penaliza os países mais necessitados de desenvolvimento. Assim, acrescenta-se uma nova injustiça sob a capa do cuidado do meio ambiente. Como sempre, a corda quebra pelo ponto mais fraco, diz o Papa, uma vez que os efeitos das mudanças climáticas se farão sentir durante muito tempo, mesmo que agora sejam tomadas medidas rigorosas, alguns países com escassos recursos precisarão de ajuda para se adaptar a efeitos que já estão sendo produzidos e afetam as suas economias. É verdade que há responsabilidades comuns, mas diferenciadas, pelo simples motivo, como disseram os bispos da Bolívia, que os países que foram beneficiados por um alto grau de industrialização, à custa de uma enorme emissão de gases com efeito de estufa, têm maior responsabilidade em contribuir para a solução dos problemas que causaram. A estratégia de compra-venda de créditos de emissão pode levar a uma nova forma de especulação, que não ajudaria a reduzir a emissão global de gases poluentes. Este sistema parece ser uma solução rápida e fácil, com a aparência de um certo compromisso com o meio ambiente, mas que não implica de forma alguma uma mudança radical à altura das circunstâncias. Pelo contrário, diz o Papa, pode tornar-se um diversivo que permite sustentar o consumo excessivo de alguns países e setores. Para os países pobres, as prioridades devem ser a erradicação da miséria e o desenvolvimento social dos seus habitantes. Ao mesmo tempo, devem examinar o nível escandaloso de consumo de alguns setores privilegiados da sua população e contrastar melhor a corrupção. Sem dúvida, devem também desenvolver formas menos poluentes de produção de energia, mas para isso precisam de contar com a ajuda dos países que cresceram muito à custa da atual poluição do planeta. O aproveitamento direto da energia solar, tão abundante, exige que se estabeleçam mecanismos e subsídios tais que os países em via de desenvolvimento possam ter acesso à transferência de tecnologias, assistência técnica e recursos financeiros, mas sempre prestando atenção às condições concretas, pois nem sempre se avalia adequadamente a compatibilidade dos sistemas com o contexto para o qual não são projetados. Os custos seriam baixos se comparados com os riscos das mudanças climáticas. Em todo caso, trata-se primariamente de uma decisão ética fundada na solidariedade de todos os povos. Diz o Papa que urgem acordos internacionais que se cumpram, dada a escassa capacidade das instâncias locais para intervirem de maneira eficaz. As relações entre os Estados devem salvaguardar a soberania de cada um, mas também estabelecer caminhos consensuais para evitar catástrofes locais que acabariam por danificar a todos. São necessários padrões reguladores globais que imponham obrigações e impeçam ações inaceitáveis, como o fato de países poderosos descarregarem sobre outros países resíduos e indústrias altamente poluentes. E o Papa aqui lembra também o sistema de governança dos oceanos. Diz que, embora tenha havido várias convenções internacionais e regionais, a fragmentação e a falta de severos mecanismos de regulamentação, controle e sanção acabam por minar todos os esforços. O problema crescente dos resíduos marinhos e da proteção das áreas marinhas para além das fronteiras nacionais continua representando um desafio especial. Em definitivo, nós precisamos de um acordo sobre os regimes de governança para toda a gama dos chamados bens comuns globais. Entendemos que há um grande trabalho a ser feito e, sobretudo, entendemos quanto é importante que os países, que os governantes possam sentar, discutir e planejar, de fato, medidas concretas para poder, enquanto ainda é tempo, salvar o mundo de uma catástrofe total. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto